Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência, agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Oi, gente! Nem toda televisão tem recursos smart que disponibilizam acesso a plataformas de streaming e a internet. Mas já ouviu falar do Roku? Esse dispositivo faz exatamente isso. Quer saber como? Nesse vídeo, vou explicar tudo sobre esse acessório e mostrar todos os recursos superlegais que ele tem. Pra começar, vou explicar o que é o Roku. Ele é um dispositivo de streaming que transforma a sua TV comum em uma smart TV. Isso significa que você só precisa conectar ele na televisão e na internet da sua casa pra assistir vários tipos de conteúdos diferentes, como a Netflix, o Prime Video e até canais mais populares com opções de conteúdo de TV ao vivo, como notícias, esportes e filmes. E não tem erro, tá? É só conectar o dispositivo na TV com um cabo HDMI pra exibição de imagens, um cabo USB e, se necessário, um adaptador de tomada. E como ele vem com um controle remoto, você acessa todos os conteúdos por ele ou por um aplicativo que eu já vou te mostrar. Ah, tem Roku numa galú, viu? Por ser um dispositivo que exibe conteúdos em uma TV, um ponto importante é a qualidade da imagem. O Roku vem em dois modelos disponíveis. Um modelo que consegue atingir as resoluções HD e Full HD, que são conhecidas como alta resolução, e o modelo 4K, que é chamado de ultra resolução. A resolução Full HD é a mais comum nas plataformas digitais e no sinal de TVs aqui do Brasil. Ela tem uma alta definição e dá pra assistir todos os conteúdos com muita qualidade de imagem. Já a ultra resolução do 4K vai mais além, porque ela tem quatro vezes mais pixels de resolução e quanto mais pixels, que são os pontos que formam as imagens da tela, mais detalhes ela consegue exibir. Como muitas plataformas já disponibilizam conteúdos em 4K, é só ter certeza que sua TV é compatível com essa tecnologia, porque se ela for uma TV Full HD, ela não vai conseguir exibir todos os detalhes da ultra resolução por não ter pixels suficientes, entendeu? Antes de mostrar os recursos do Roku, eu tenho uma perguntinha. Quais tipos de conteúdos sobre dispositivos e TVs você quer ver aqui no canal? É só deixar seu comentário, tá? Agora que eu expliquei o que é Roku, vou mostrar os recursos desse dispositivo, que são super legais. Ele vem com um sistema operacional próprio, que usa aplicativos das plataformas para exibir seus conteúdos favoritos de um jeito super prático e direto. É só abrir um aplicativo e escolher o que quer assistir. Aliás, esse sistema operacional está fazendo tanto sucesso que algumas televisões estão sendo lançadas com ele já integrado, sabia? Sem falar que você pode personalizar o visual do Roku com vários temas diferentes. E para deixar tudo ainda mais fácil, dá para organizar uma página inicial do Roku do jeito que quiser. É só selecionar as posições dos aplicativos e colocar eles do jeito que você achar melhor. Assim, fica super prático de encontrar suas plataformas preferidas na hora que quiser assistir alguma coisa. Outro recurso super legal do Roku é a ferramenta de pesquisa. Com essa ferramenta, você consegue encontrar conteúdos específicos, como o nome de um filme ou opções relacionadas a um conteúdo, como o gênero do filme. Sem falar que a pesquisa do Roku ainda exibe buscas sobre atores e diretores para te mostrar quais filmes eles estrelaram ou dirigiram. Fácil, né? Mas sabe o que é ainda mais legal? Você consegue fazer essa busca e usar outros recursos pelo aplicativo do Roku para smartphones. Inclusive, você consegue fazer suas pesquisas usando comandos de voz, porque ele é compatível com vários assistentes digitais de smartphones. E já pensou em usar seu celular como controle remoto? Com o app do Roku, você consegue! Como o aplicativo conversa com os dispositivos Roku, você pode usar o recurso do controle remoto do aplicativo para pesquisar, escolher e assistir conteúdos rapidinho, sem falar que até aumentar ou diminuir o volume você consegue. E por falar em volume, dá uma olhadinha no recurso de audição privada. Se você não quiser incomodar outras pessoas que estão no mesmo cômodo que você enquanto assiste alguma coisa, é só conectar os fones de ouvido no smartphone pra ouvir o som da TV pelos fones. Demais, né? E você ainda consegue configurar o som do jeito que quiser, como deixar mais grave ou mais agudo, por exemplo. E uma última coisa que dá pra fazer pelo aplicativo do Roku é o compartilhamento de fotos, vídeos e músicas do smartphone direto pra TV. Além de conseguir exibir apresentações de slides de fotos da galeria do seu celular, o app do Roku também consegue exibir vídeos que você gravou e reproduzir músicas que estão guardadinhas no seu smartphone. Tudo pelo próprio app. E aí, gostou do Roku? Esse dispositivo transforma sua televisão em uma Smart TV de um jeito super prático. É só conectar ele na sua TV e na conexão de internet da sua casa pra acessar todos os conteúdos de plataformas de streaming e deixar o uso ainda mais prático através do app que tem recursos incríveis. Quais outros dispositivos diferentes você quer ver aqui no canal? Me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!